Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês, quarta-feira de futebol, mas quarta-feira sem um atlético, eu confesso que eu tô começando a sentir saudade, mesmo nessa situação difícil, é uma situação que querendo ou não, eu quero que se resolva o mais rápido possível, gente, eu confesso que eu não tô aguentando mais essa agonia de vai ficar, vai cair, o que que vai acontecer, e hoje ainda tem um momento, que não é um jogo, mas é um momento que eu tenho certeza que vai atrair o torcedor do Atlético, a expectativa pela entrevista do Paulo Autori, né, existe uma cobrança muito grande por parte da torcida do Atlético, pra que a diretoria do Atlético fale, pra que a diretoria do Atlético se comunique mais com a torcida, e é impressionante, né, Paulo Autori que chegou há dois meses atrás, vai falar com o torcedor, vai tentar dar alguma explicação, e os personagens que construíram uma temporada declaradamente fracassada, não dão a cara, queria ouvir seu Marcio Lara, queria ouvir seu Rodrigo Gama Monteiro, queria ouvir seu Mário Celso Petralha, mas enfim, vamos ver o que que o Autori tem pra falar, não tenho muitas expectativas nessa coletiva não, mas eu vou falar sério com vocês, eu confesso que eu já tô imaginando o pior cenário possível pro Atlético, eu confesso que eu já tô imaginando, esse time mentalmente é um time destruído, esse time mentalmente é um time que não demonstra ter força, que não demonstra ter da onde tirar, a realidade é essa, o Atlético é um time emocionalmente muito abalado, por tudo que aconteceu na temporada e por fragilidade do elenco também, então se eu chegar aqui pra vocês e falar, puta, eu imagino uma reação do Atlético, eu não imagino, com o Varini eu confesso que eu até acreditava, mas nesse momento eu acho muito improvável, então a partir do momento que a gente entende que a situação ela tá caminhando pra um cenário muito complicado, a gente pensa nas consequências disso, né, e nesse cenário qual é a consequência? A primeira delas é a reformulação, uma reformulação condizente com o vexame que é ser rebaixado no centenário, porque assim, se o torcedor do Atlético vê o clube caindo em um ano que talvez fosse o ano de maior expectativa por parte da torcida pra que o clube tivesse um ano vitorioso, e o clube não se movimenta a partir de uma queda, sendo que foi o ano que o clube querendo ou não mais investiu no futebol, bicho, aí é pra desistir, porque você vai ver que o resultado esportivo realmente não importa, mas como a gente ainda acredita que a partir do momento que, cara, primeiro de tudo, a gente vai tentar ficar, eu não tô aqui pra romantizar, ah, o lado bom do rebaixamento é reformulação, não, não tem lado bom no rebaixamento, não tem lado positivo em você jogar uma série B, inclusive num momento que as cotas de televisão do Brasil são discutidas e o Atlético vai sair de uma discussão que ele poderia ganhar mais dinheiro, então assim, os interesses do Atlético naquele cenário não vão ser representados, é só uma das consequências de estar jogando a série B, e cara, assim, a gente sabe que a gente precisa de uma reformulação, a gente sabe que a gente precisa de uma reformulação no geral, acho que se perguntar hoje pra 98% da torcida do Atlético, eles querem 98% do elenco atual do Atlético fora, se você for parar pra pensar, eu acho que nem 5, 6 jogadores hoje são maioria em relação à permanência pra torcida do Atlético, foi um ano muito desgastante, foi um ano de derrotas muito duras, o torcedor do Atlético não é que ele não goste desses caras, ele tá saturado desses caras, o torcedor do Atlético tá saturado de Coelho, o torcedor do Atlético tá saturado de Canovo, o torcedor do Atlético tá saturado de Mastriani, de Eric, de Christian, então uma reformulação não é nenhuma, assim, não é nenhuma obrigação, mas a reformulação é uma necessidade pra você ter o torcedor perto, é quase ou Eric ou eu que tá rolando, ou Christian ou eu, não eu, mas o torcedor que frequenta a Arena da Baixada, e assim, o clube deveria optar pela reformulação, óbvio, sabendo que não dá pra sair rescindindo o contrato, mas o clube deveria optar pela reformulação, ao invés de dar mais sequência pra um grupo que fica muito claro que chegou ao limite, o Atlético, ele chegou ao limite competitivo, o Atlético por tudo que passou, o Atlético pelos fracassos que vivenciou, pelo peso das derrotas, eu não vejo como esse Atlético reagir, eu não tô falando nem na temporada, eu tô falando a médio prazo mesmo, eu não vejo como esse Atlético reagir, por exemplo, pra temporada que vem, não vejo o Eric jogando bola pra cacete na temporada que vem, não vejo, porra, o Mastriani sendo artiliano na temporada que vem, isso pensando nos melhores cenários, assim, que a gente permaneça, então, assim, a reformulação, ela, ela precisa acontecer, a reformulação no elenco, ela já deveria estar acontecendo, inclusive, o próximo momento de contratação do Atlético, a próxima janela de contratação do Atlético, ela não tem direito de ser uma janela pouco ativa, o Atlético tem que olhar pra série B, o Atlético tem que olhar pra mercado alternativo, porque eu confesso que, pô, se não foi esse ano, eu tenho muitas dúvidas de qual vai ser o investimento pro Atlético na próxima temporada, inclusive pra uma série B, então não vou chegar aquilo de vocês falar que o Atlético vai ter que contratar jogador de um milhão de reais, porque isso não vai acontecer, se nesse ano não contratou, se esse ano não ultrapassou de um limite que a gente acreditava que era o suficiente pro clube brigar, não vai ser, não vai ser na série B, então, assim, você vai ter que ser muito mais criterioso e muito mais cauteloso pra contratar, porque não é saindo contratando qualquer destaque de série B ou qualquer destaque de campeonato sul-americano, algo que a gente percebeu muito claramente essa temporada, tem que contratar as pessoas certas pra competir, tem que contratar nas posições certas pra renovar, acho que basicamente, porra, o campo inteiro do Atlético, e parte dessa reformulação eu gostaria muito que fosse olhando pra base, parte dessa reformulação eu gostaria muito que fosse olhando pra um time sub-20 que parece que é o único que consegue dar uma resposta hoje no Atlético, parece que é o único, o único, o único, time sub-20 enfileirando goleadas, enfileirando boas atuações, eles merecem o olhar da equipe profissional, do goleiro ao centroavante, acho que a gente precisa ter muita cautela, ao invés de contratar um jogador, olhar pra um destaque de um time que vem dando uma resposta e honrando a cultura do clube, de ser um time ofensivo, de ser um time que se encontra, se conecta, interage, se potencializa junto, o Atlético pode tirar ótimas soluções no elenco, caso o pior aconteça e a gente vá pra uma série B, mas pode ser uma série B muito importante pra base. Hoje eu acredito que o Atlético tenha mais soluções na base pra uma série B do que necessidade de ficar olhando pro mercado. Então, assim, eu acho que ainda pode ser uma alternativa legal pro torcedor se reconectar com o Atlético, entendendo que são piás do Caju, entendendo que, assim, deu merda e a gente vai precisar ressurgir das cinzas, sabe? E que, pô, os caras são comprometidos com o clube, os caras têm o mínimo de ligação com o clube. Eu acho que é o tipo de coisa que pode, assim, ser proporcionado por uma situação de um eminente abaixamento que, cara, vai ser muito duro se acontecer. Vai ser muito duro pra autoestima do torcedor ser abaixado no centenário. Ainda mais sendo um elemento da rivalidade que existe contra o principal rival da cidade. Acho que seria uma das maiores porradas que o torcedor do Atlético, pô, já teria recebido, assim, com certeza a maior porrada dos últimos anos. E a gente já falou da reformulação do elenco, dessa necessidade, né? Desse cenário de um elenco desgastado e uma torcida desgastada com o elenco. Agora eu penso na diretoria, que pra mim é mais sério que o elenco. Porque se algumas atitudes da diretoria do Atlético continuarem, o Atlético vai continuar sofrendo e sofrendo muito. O Atlético vai continuar sofrendo e vai ficar perceptível pra todo mundo. Tudo que eu mais queria era acordar hoje e eu vi que o Márcio Lara não tava mais no clube. Tudo que eu mais queria era acordar hoje e eu vi que aconteceu uma desmontada dessa diretoria que cerca o Petralha hoje e novas pessoas estariam oxigenando a diretoria do Atlético. Novas pessoas. Sai Márcio Lara, sai Aguinaldo, sai Volpato. E eu tenho certeza que são pessoas que ajudaram a construir o clube atlético paranaense. Conseguiram ajudar, dar um salto que, pô, a gente vivenciou nos últimos anos. Mas eu acho que é aquela velha história, né? A famosa hora de saber encerrar ciclos, não é só no elenco. A famosa hora de encerrar ciclos também na diretoria. E esse ano a gente vivenciou uma tentativa de mudança, né? A gente trouxe o Alexandre Leitão, a gente trouxe o Diogo Cocho. E foi uma tentativa fracassada. Infelizmente foi uma tentativa fracassada de mudança na diretoria. Mas assim, a mentalidade tem que ser outra. O Atlético não vai suportar essa mentalidade absurda de demitir técnico a cada, porra, três meses. O Atlético não vai sobreviver à mentalidade dessa folha salarial que impede que o Atlético tenha um salto de qualidade no elenco. O Atlético não vai sobreviver à falta de ousadia no mercado. A falta de tentativa de dar mais salto. Então, putz, esse discurso, ele precisa mudar pra ontem. E, pelo menos o que parece, são personagens que fortalecem esse discurso. Mesmo que esse discurso venha do Petralha, são personagens que fortalecem esse discurso. Então, no final das contas, é uma frase meio genérica, mas é uma frase importante. No Atlético, hoje, a impressão que dá é que precisa mudar tudo. No Atlético, hoje, a impressão que dá é que precisa mudar do goleiro ao diretor, porra, de patrimônio. Do lateral direito ao diretor jurídico. E é assustador quando você chega nesse ponto, né? Mas, no final das contas, é uma realidade. No final das contas, é um cenário que eu acho que a gente precisa cogitar. Cogitar pra ontem e tá disposto a mudar. Porque se o clube não tiver disposto a mudar, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil de verdade. O Atlético, ele tem muito potencial. Mas eu acho que o Atlético, ele tem muito potencial reprimido por falta de projeto esportivo. E eu acho que, pô, tem gente que gosta do Paulo Autori e tem gente que não gosta do Paulo Autori. Mas só o fato de você ter um diretor de futebol, pra mim, já é uma grande notícia. Eu super confio no Paulo Autori. Eu acho que começar uma temporada com ele planejando, principalmente, os primeiros passos ali da temporada, que volte o time de aspirantes, que a gente volte a parar de perder jogador por causa de campeonato estadual, que a gente volte a estar fisicamente mais capaz nos momentos mais importantes da temporada. E a gente vai vendo o que vai acontecer no ano. Mas eu já acho que é uma evolução de tudo que a gente vem vendo começar o ano com o diretor de futebol. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco tem live. A gente vai fazer um react ao vivo da live de Paulo Autori hoje, trazendo explicações pro torcedor do Atlético. Vamos ver o que vem dessas declarações. Mas, de qualquer maneira, uma semana ainda tranquila. Semana que vem faltam nove dias enquanto eu gravo esse vídeo. de amanhã faltam oito dias pra Atlético e Corinthians. Um dos jogos mais decisivos que a gente tem pra reta final de temporada. Valeu? Tamo junto a nós.